Ei Nogueira, vai na paela garota Esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra Menor JZ, menor do Madelão Menor do Madelão Menor do Madelão Eu tô balançando a umbrella Eu tô balançando a umbrella No bancadão das sorteiras eu sarro Na xerecatela Clube 17, fabrica de Madelão No bancadão das sorteiras eu sarro E Nogueira, vai na paela galera Esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra Menor JZ, menor do Madelão Menor do Madelão Menor do Madelão Eu tô balançando a umbrela Eu tô balançando a umbrela No pancadão das solteiras eu sarro Nas xerê cadela Nas xerê, nas xerê, nas xerê, nas xerê cadela No pancadão das solteiras eu sarro Nas xerê cadela No pancadão das solteiras eu sarro Nas xerê cadela Nas xerê, nas xerê cadela Nas xerê, nas xerê cadela No pancadão das solteiras eu sarro Na xerê cadela Na xerê cadela Na xerê cadela No bocadão das solteiras Eu sarro na xerê cadela Ei Nogueira, vai na paela Esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra Menor do Madelão Menor do Madelão Menor do Madelão